Empresas de ônibus que não validarem as catracas do passe livre serão multadas pelo GDF. A interrupção do benefício afeta centenas de estudantes. Caixa vai abrir agências nos fins de semana para saque de contas inativas do FGTS. O pagamento só sai depois da divulgação do calendário oficial. Racionamento de água no DF pode atingir regiões abastecidas pelo reservatório de Santa Maria. Veja também o jogo de cintura dos brechós para lucrar em tempos de crise econômica. Notícias da terça-feira no DF e em torno. Agora no Bande Cidade 2ª edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Moradores da estrutural cobram mais segurança na cidade. Essa madrugada, um homem foi espancado e morto com várias facadas. Sem delegacia, a comunidade reclama que os bandidos fazem a festa na região. A população está assustada com a criminalidade na cidade estrutural e clama por mais policiamento. Precisamos do serviço da Polícia Civil. Estamos sem registrar. A pessoa é carente, tem que pegar um ônibus até no CIA. Muitas vezes chega lá, é mal atendido. Tem que ter uma delegacia aqui. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF revelam que, apesar do medo da população, o número de homicídios baixou aqui na estrutural. Em 2015, foram 24 casos registrados. No ano passado, 16. Mesmo assim, a população segue assustada. Neste mês de fevereiro, um homicídio chocou os moradores. Um homem foi morto durante a madrugada desta terça-feira. Informações preliminares dão conta de que ele foi espancado e depois levou várias facadas. Essa mulher está indignada porque, além da violência que não para, os moradores se sentem abandonados. Aqui é um lugar que nós estamos sentindo inseguro a respeito disso. Principalmente de noite, quando agora vai começar as aulas, eu peço que venha mais viatura, que passe mais a polícia aqui. Aqui está muito difícil. Se eu sair, meu filho tem que ficar em casa. E se ele sair, eu tenho que ficar. Aqui está muito difícil de mais dar conta. Aqui não tem polícia. O policial militar disse que a corporação está trabalhando para diminuir a criminalidade na região. Está chegando mais policiamento. A gente tem intensificado. A estrutural é uma área que recebe muito apoio. Apoio do Patama, apoio do Rotam. Então, por exemplo, a polícia militar tem trabalhado intensivamente para reduzir os índices de criminalidade aqui e trazer essa sensação de segurança para a comunidade aqui da estrutural. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e com a Polícia Civil para saber sobre a instalação de uma delegacia na estrutural. Mas até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. Em segurança também na Asa Sul, um homem foi espancado hoje à tarde após tentar assaltar uma mulher na quadra 801. De acordo com a polícia militar, o suspeito estava dentro de um ônibus e quando desceu, tentou roubar o celular de uma passageira que estava na parada. A vítima reagiu e foi arrastada pelo bandido. O motorista do ônibus percebeu o assalto e parou. Passageiros foram atrás do acusado e agrediram o homem. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital de base com escoriações. Na colônia agrícola Samambaia, o problema é a falta de asfalto. Moradores denunciam que o GDF tirou a pavimentação para instalar manilhas de água da chuva. Mas cerca de oito meses depois da obra, ainda não foi feito o recapiamento da pista. Há mais de oito meses, os moradores da Chácara 72, na Rua 3 da colônia agrícola Samambaia, vivem nessas condições. No meio do ano passado, o GDF arrancou o asfalto, que já não era bom, para fazer a drenagem pluvial. Só que até hoje, ainda não há nem sinal de conclusão das obras. E a rua está assim. Quem precisa encarar isso todo dia, faz um desabafo. Meu IPVA, meu IPTU, estão todos pagos. E o investimento do governo está aí, exatamente da forma que está aqui. Buraco para todo o cantelado, tem buraco ali em cima. Há três meses atrás, tinha um buraco que cabia uma casa dentro no meio dessa pista. Como a rua está sem asfalto e sem a drenagem pluvial, quando chove, isso tudo aqui fica alagado e intransitável. E depois, o problema aparece em forma de buracos. Olha só o tamanho desse aqui. Estava trabalhando e o carro perdeu a direção. Passou no buraco ali da chuva, estava chovendo e derrubou o portão. E embaixo, eu estava abaixo do muro aí, o portão caiu isso até em cima de mim, né? Por causa da chuva. Isso também quase já foi atropelado aqui também. A nossa reportagem acompanhou de perto a dificuldade dos motoristas para conseguir passar no meio de tantos buracos. É preciso ter paciência para seguir viagem. Não conseguimos nosso carro, todos que passam aqui só é rebentado. Se alinha, faz o alinhamento do carro, balanceamento. Mas seu carro está todo rebentado. Então, assim, só transtorno total. Cansados do descaso e do abandono, os moradores resolveram fazer um abaixo-assinado para cobrar o GDF. Aqui a enxurrada desce com força. É perigoso até levar uma pessoa. Na porta da minha casa, eu tive que improvisar com pedras para poder entrar. Porque não tem condições de entrar. Aqui estão se acabando o carro. Então, está uma situação deplorável para nós moradores aqui. Nós estamos no limite. Estamos recolhendo assinaturas e vamos fazer isso como forma de protesto. Para ver se ele olha para a gente, né? Ver se o governo dá uma olhadinha aqui, porque nós estamos vivendo precário. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do DF informou que a drenagem da Rua 3 já foi concluída. A próxima etapa é a colocação de um equipamento para diminuir a vazão da água que chega ao córrego, evitando, assim, assoreamentos. Disse ainda que depois dessa etapa vai ser possível iniciar as obras de pavimentação na rua e destacou que a reforma está sujeita a fatores climáticos. A Secretaria também informou que os trabalhos fazem parte do pacote de obras e urbanização de Vicente Pires. O investimento é de quase 470 milhões de reais. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A terça-feira foi marcada por filas quilométricas no posto do DF Trans na rodoviária. Estudantes reclamam que o passe livre continua suspenso. Por todo lado que se olha, há filas na rodoviária do plano piloto. No posto do DF Trans, estudantes esperavam por atendimento desde cedo. A maioria tentava validar o cartão do passe livre, que continua suspenso. Eu vim aqui para arrumar o cartão do meu filho, que a aula já começa segunda-feira, né? E disse que ia ser liberado pelas catracas, mas não foi. Tem que pegar quatro ônibus para vir e para voltar, juntando tudo. Então, para pegar cheio, pagando passagem, é bastante difícil. Com o aumento da passagem, o jeito é esperar. A Viviane mora em Santa Maria. A estudante conta que as aulas já começaram e que está tendo que tirar dinheiro do próprio bolso. Eu estou aqui desde oito horas da manhã, saí de casa às seis e meia, peguei um trânsito. Já voltei à faculdade, estou tirando passagem do bolso. Ainda mais a passagem sendo dez reais por dia. Então, está um caos. A Neuza veio de São Sebastião para atualizar o cartão. Depois de quatro horas de espera, finalmente saiu com o problema resolvido. Até que fim, graças a Deus, consegui, né? O meu da minha filha, foi revalidado. Desde seis e meia que eu estou aqui na luta, tá, gente? A fila é enorme. Eu acho que deveria ter umas duas mil pessoas na minha frente, pelo jeito. O DF Trans confirmou que o benefício foi prejudicado porque algumas empresas não atualizaram as catracas dos ônibus. O repórter Rodrigo Nunes tem mais informações ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. O que o GDF vai fazer para resolver esse problema, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Bando Cidade. Para responder essa questão, eu vim aqui até a sede do DF Trans para ouvir a resposta diretamente do diretor-geral do DF Trans, que é o Léo Carlos Cruz, e vai falar com a gente agora. Boa noite. O que está sendo feito aí para resolver esse problema? Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu tenho que esclarecer que identificamos um problema, de fato, com relação à atualização de validadores, que pode ser um problema sistêmico. A gente não conseguiu identificar o porquê que alguns validadores estão conseguindo atualizar os cartões e regravar os cartões e alguns cartões não estão conseguindo serem regravados por esses validadores. Nossa equipe está toda à disposição, disponível para resolver esse problema, para identificar o problema e sanar ele no menor tempo possível. Então, hoje, com relação às filas, nós alocamos toda a nossa equipe, dobramos as equipes que atuam nos poços para que agilizasse o atendimento, tanto que na rodoviária agora não existe mais fila, o atendimento, inclusive, foi encerrado. Demos uma pequena fila na galeria e todo mundo que estiver na fila vai ser atendido no dia de hoje. Então, o problema pode ser mais do que uma atualização do validador do cartão? Sim, na realidade, nós identificamos que existe um problema na atualização de alguns validadores. O sistema não está conseguindo atualizar esses validadores, mas tem alguns cartões também que não estão conseguindo ser regravados pelos validadores. Então, nós estamos com a equipe identificando esse problema para que ele possa ser sanado no menor tempo possível. Existe a previsão, então, de quando esse problema será sanado? A gente está com a nossa equipe toda na rua e acreditamos que no mais breve tempo possível, essa semana, acredito que ainda, a gente consiga resolver esses problemas. Agora, essas filas aí nos postos do Deftrans estão chamando a atenção da população. Existe a previsão aí do atendimento no sábado, como foi feito em outras ocasiões? O que for necessário para agilizar o atendimento, nós iremos fazer. Se for necessário abrir os postos do Deftrans ao sábado para resolver esse problema, o que eu não acredito que vai ser necessário, a gente fará da mesma forma como fez no ano passado. Muito obrigado por nos receber, diretor. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. A Caixa Econômica Federal vai abrir as agências nos fins de semana para o saque de contas inativas do FGTS. Mas atenção, o pagamento só vai ser realizado depois da divulgação do calendário oficial, hein? Veja. Os trabalhadores com saldo em contas inativas do FGTS poderão sacar o dinheiro a partir de março. De acordo com o GDF, o saque poderá ser feito no mês do aniversário do trabalhador. A Caixa Econômica Federal propôs que a retirada seja feita até julho deste ano, mês em que os aniversariantes do segundo semestre também poderão fazer o saque. A estimativa do governo é que mais de 10 milhões de pessoas com direito ao saque procurem as agências para ter acesso ao saldo da conta. O movimento deve aumentar nas agências e, por isso, haverá atendimento nos fins de semana. Mas o horário ainda não foi divulgado. Lembrando que os saques só poderão ser feitos após a divulgação do calendário oficial da Caixa Econômica Federal. A previsão é que as datas sejam liberadas no dia 15 de março. Outras informações no site www.caixa.gov.br. O arrocho nas contas públicas atingiu em cheio a Universidade de Brasília. O orçamento para este ano é apenas 0,8% maior que o do ano passado. Mas os custos preocupam. A despesa cresceu 20 vezes mais que o aumento da verba disponível. O risco é essa conta não fechar. A UNB atende hoje 46 mil estudantes. O ano letivo da Universidade de Brasília ainda nem começou. Mas já promete não ser um 2017 tranquilo. Pelo menos na questão financeira. Isso porque o orçamento da UNB está apertado. O aumento foi de apenas 0,8% em relação a 2016. O orçamento da UNB em 2017 será de 1 bilhão e 667 milhões de reais. Mas o aumento dos custos preocupa. Por exemplo, só a despesa com pessoal e encargos sociais será de 1 bilhão e 399 milhões de reais. O que representa aí um aumento de 21% em relação ao ano passado. Os gastos com outras despesas podem chegar a 209 milhões de reais. 49% a mais que em 2016. Só com investimentos são cerca de 55 milhões. Um aumento de 33%. O tesoureiro da Associação dos Docentes da UNB acredita que o ano será de cortes. O que pode impactar até no número de vagas na universidade. O que nós podemos esperar é uma diminuição de verbas para a área de pesquisa, principalmente. E a estagnação da expansão do programa Reúne, que criou novas universidades e novos cursos. E o impacto desse orçamento apertado preocupou os estudantes. A gente sempre fica preocupado, né? Acabei de me matricular aqui na UNB e já vem a preocupação com as greves, com a qualidade das aulas, com o corte dos gastos, né? Do investimento nos alunos. A gente fica preocupado, assim, com o tempo de formação, se a gente vai conseguir se formar no tempo certo. Surgem todas essas preocupações. Uma situação difícil, né? Não só para a universidade, mas para o país inteiro, tá assim, né? Esse déficit, de alguma forma, vai prejudicar a instituição, que já está passando por vários problemas, né? São oito semestres que eu passo aqui tendo apenas nove professores. Então, tem professor que já me deu 14 créditos de matéria. Foram muitas matérias com meus professores, porque eles não têm professores suficientes para poder dar todas as matérias. A universidade busca alternativas para enquadrar os gastos na realidade do orçamento. Como, por exemplo, melhorar a eficácia energética dos prédios do campus. O que deveria ser feito e que, obviamente, não acreditamos que possa ser encaminhado, seria priorizar a educação pela primeira vez na história brasileira. Mas a educação não tem sido e continua não sendo prioridade para o país. Você vai conhecer agora o Instituto Reciclando Sons. É a música clássica mais perto da comunidade carente da estrutural. Uma chance de mudar de vida por meio da arte. O amor pela música começou cedo para Josué. E hoje, os símbolos da partitura ganham vida na voz e na emoção transmitidas por esse jovem, que se sente feliz e realizado através da música e de todas as oportunidades que o Instituto Reciclando Sons proporcionaram para ele. Com 15 anos eu tive meu primeiro emprego, que foi como monitor de percussão, que primeiramente estudei por percussão. E após eu fui para as cordas, que hoje eu toco viola. Então o Instituto permitiu que eu ajudasse em casa, permitiu que eu aprendesse uma profissão. O balcão é pequeno, próximo ao lixão da estrutural, mas o programa mudou a vida de milhares de jovens da cidade. O projeto começou há 16 anos e hoje atende cerca de 150 alunos de famílias carentes. E o Instituto só se tornou real graças ao desempenho e animação de Rejane, idealizadora do Reciclando Sons e musicista que rege não só as apresentações dos alunos, mas também todo o projeto. Eu comecei um projeto de educação musical, trabalhando com foco na musicalização infantil, acreditando que a música é um elemento agregador, um elemento de inclusão social, de inclusão cultural, de inclusão educacional. Então há 16 anos eu comecei com um grupo de 22 crianças, ao lado do maior lixão da América Latina, com o objetivo de mudar a história dessa comunidade. A música clássica já soa como algo bem comum aos ouvidos, vozes e mãos desses alunos. E eles garantem que depois do Instituto, a vida não é mais a mesma. O Damon, por exemplo, conseguiu tocar até fora do país, em Roma, na Itália. Foi inesperado, justamente o local onde a gente conseguiu uma oportunidade dessa. E lá a gente descobriu como é que a cultura, a forma deles estudarem, a dinâmica e todo o esforço deles. E a escola de música está crescendo cada vez mais. Agora a equipe que ganhou um lote no centro da estrutural, pede doações para construir um teatro de música e ampliar o atendimento aos alunos. Hoje nós precisamos de um centro para desenvolvimento das habilidades. É um galpão de tecnologias sociais em formato de um teatro. Primeiro teatro dentro de uma RA, de uma região vulnerável aqui no Distrito Federal. É uma situação ímpar. Nós estamos protagonizando essa situação e tomara que ela vire um referencial para Brasília e para todo o Brasil. Tomara mesmo, tomara que muita gente possa ajudar. Olha, o Instituto abriu as inscrições para crianças, adolescentes e jovens de baixa renda. Há vagas com cadastro reserva para candidatos do nível básico ao nível avançado. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de fevereiro. Outras informações no telefone 3363-0036. Veja a seguir, regiões abastecidas pelo Reservatório de Santa Maria também devem entrar no esquema de racionamento de água. O Bande Cidade volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho